...suas presenças nos postos de habilitação. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, que subscrevam. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber proposições e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento do ofício da deputada Beatriz Serqueira, em que solicita a juntada de documentos essenciais à tramitação do projeto de lei 319-2019, anexe-se à proposição, querendo registrar também a presença da ilustre deputada Beatriz, presidente da Comissão de Educação e Cultura. Muito obrigado, Vossa Excelência. A presidência informa que serão reiterados os pedidos de informações referentes aos seguintes projetos, 3.818, 3.821, 3.825, 3.841, 3.842, 3.666, 3.869, 3.871, 3.878, 3.009, 3.007, 3.942, 3.957, 3.957, 2.016 e os projetos de leis nº 3.919, 3.927. Passa-se a segunda ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Vem à mesa requerimento do deputado Zé Reis, manifestando a sua impossibilidade de estar presente a essa reunião de dia 28 de maio. Queremos registrar também a presença aqui do deputado Cássio Soares, que faz parte também como suplente desta comissão. Muito obrigado. Deputado Bruno Engels, requerendo a retirada da PEC 20-2019. Em votação, requerimento. Senhoras e senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Retirado a PEC. Temos o pedido do deputado Charles Santos, que requer que sejam retirados os projetos 33-14, 54-43, 420, 50-60. Em votação, requerimento do deputado Charles Santos. Senhoras e senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado a retirada. Também, requerimento do deputado Bruno Engels, requerendo que seja retirado de pauta, ah, perdão, apreciado em primeiro lugar, o projeto 566. Em votação, o requerimento, senhores e senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Vamos lá. Passo primeiro. Oi, se vem, pedir alguém? Não. De retirada... Então, fala isso. Perfeitamente. Em virtude da inversão da pauta, temos o projeto 566, que institui a política estadual de combate à pornografia na infância e adolescência. Relator, deputado Bruno Engler, aqui presente. Relatora, deputada Celise Laviola. Consulto-se, vossa excelência, estabilitada, emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, vossa excelência. De autoria do deputado Bruno Engler, a proposta em epígrafo institui a política estadual de combate à pornografia na infância e na adolescência no Estado. Publicada no Diário Legislativo, de 29 de março de 2019, foi a proposta distribuída para as comissões de Constituição e Justiça, do trabalho, da previdência e da assistência social e de administração pública. Cabe-nos, nos termos regimentais, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da proposta. Em linhas gerais, a proposta, efetivamente, mantém-se em consonância com as linhas mestras do sistema normativo nacional. Aspectos específicos de conteúdo ainda deverão ser examinados nas comissões competentes. Do ponto de vista formal, a matéria, por falta de vedação constitucional, encontra-se no âmbito legislativo estadual. Nos termos do inciso 15 do artigo 24 da Constituição da República, os Estados-membros da Federação têm competência legislativa suplementar na proteção da infância e da juventude. Por outro lado, uma vez que a proposta não altera a estrutura dos órgãos do Poder Executivo, nem tampouco cria despesas diretas para aquele poder, de vez que, tão somente, fixa diretrizes gerais de conduta para o andamento da máquina pública, não há que se falar em vício de iniciativa, à luz dos expostos no artigo 66 da Constituição do Estado. Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 566, 2019, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Institui a política estadual de combate à pornografia na infância e na adolescência no Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Esta lei institui a política estadual de combate à pornografia na infância e na adolescência. Artigo 2º. A política de que trata esta lei visa assegurar dignidade às crianças e aos adolescentes, às pessoas em desenvolvimento e demais pessoas incapazes nos termos da legislação civil. Artigo 3º. O Estado garantirá o direito da família em assistir, criar e educar seus filhos menores, em consonância com o artigo 229 da Constituição da República e com o artigo 1634 do Código Civil. Parágrafo 1º. O Estado garantirá aos menores o direito à educação moral e religiosa, de acordo com as convicções de seus pais ou responsáveis. Consoante, dispõe o artigo 124 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 22 de novembro de 1969, Pacto de São José da Costa Rica. Parágrafo 2º. O Estado deverá cooperar na formação moral das crianças e dos adolescentes, permitindo às suas respectivas famílias conhecerem previamente o material pedagógico, cartilha ou publicação, que pretenda ministrar em salas de aula ou em atividades de natureza similar. Artigo 4º. As atividades do Estado e os eventos por ele patrocinados, devem realizar com observância das leis federais, estaduais ou municipais, que proíbam a divulgação ou acesso de crianças e adolescentes às imagens, músicas ou textos considerados pornográficos ou obscenos e demais conteúdos impróprios ao seu desenvolvimento psicológico. Parágrafo 1º. O disposto no caput se aplica a qualquer material ministrado, entregue ou acessível a crianças e adolescentes por meio impresso, sonoro ou audiovisual, ainda que de natureza didática ou paradidática, seja na forma da cartilha folder, outdoor, ou qualquer outra forma de divulgação em local público, incluídas as mídias e redes sociais. Parágrafo 2º. Considera-se obsceno áudio, vídeo, imagem, desenho ou texto, escrito ou lido, cujo conteúdo descreva ou contém imagem de obscenidade, de ato libidinoso, de órgão genital ou de relações sexuais. Parágrafo 3º. A apresentação científico-biológica de informações sobre o ser humano e o seu sistema reprodutivo é permitida, respeitada a idade pedagogicamente apropriada e a legislação federal, estadual e municipal, protetiva da criança e do adolescente. Artigo 5º. Nos contratos de obras, serviços ou bens de qualquer natureza, incluídos os patrocínios de eventos em geral, nos contratos de propaganda ou publicidade, assim como nos atos de concessão de benefícios fiscais ou creditícios, o Estado fará constar cláusula de respeito ao disposto no artigo 4º desta lei. Artigo 6º. Qualquer pessoa, física ou jurídica, inclui os servidores públicos, poderá representar a administração pública estadual e ao Ministério Público quando houver violação ao disposto nesta lei. Artigo 7º. Esta lei entre vigor na data da sua publicação. Esse é o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer da relatora. Presidente, quero... Para discutir o autor do projeto. Quero só tomar a oportunidade aqui para agradecer a relatora Celis Laviola pelo brilhante trabalho feito, adequando o projeto bruto de maneira muito competente à adequação jurídica e constitucional. O deputado Guilherme também deu algumas sugestões que eu creio que contribuíram para o substitutivo final. E o substitutivo apresentado não padece de nenhum vício de inconstitucionalidade, legalidade ou antijuridicidade. Eu creio que... Na comissão de mérito nós vamos discutir, também creio que será aprovado, mas nesta comissão não tem porquê não passar aqui. Muito obrigado, Vossa Excelência. Continua em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Senhoras deputadas, senhores deputados de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado o parecer. Vamos chamar a proposta de emenda à Constituição nº 6, de 2019, do primeiro turno, que dá nova redação ao capítulo do artigo 13 da Constituição do Estado. Autores, deputado Inácio Franco e outros, sou relator da matéria, estou em condições de emitir o parecer e faço da forma seguinte, de autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa e tendo como primeiro signatário o deputado Inácio Franco a proposição empígrafo da nova redação ao capítulo do artigo 13 da Constituição do Estado. Considerando que não há que se falar em vício de iniciativa e nem tão pouco vício de competência quanto à proposta em análise, é válido encerrar a fundamentação deste parecer, citando uma vez o trecho da justificação que acompanha. A sustentabilidade deve se tornar um princípio expresso da administração pública e irradiar seus efeitos e orientações na tomada de decisões de todos os poderes do Estado e da administração indireta. Assim exposto, opinamos pela aprovação da emenda à Constituição nº 6. Este é o nosso parecer. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhoras, senhores deputados, queiram discutir, encerra-se a discussão. Agora em votação. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei, agora, da deputada Beatriz Serqueira. Projeto 309, turno único. Institui a semana estadual Paulo Freire e da outras providências. Relatora deputada Ana Paula Sequeira. Consulto se, vossa excelência, está habilitada a emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, vossa excelência. De autoria da deputada, que inclusive presente em que se faz, nossa colega Beatriz Serqueira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo instituir a semana estadual Paulo Freire. Publicado no Diário do Legislativo de 15 de fevereiro de 2019, a matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia. Cabe a esse órgão colegiado o exame preliminar da proposição quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, terceiro, alinhado, regimento interno. O projeto de lei, número 319, tem por finalidade instituir a semana estadual Paulo Freire a ser comemorada anualmente na semana em que recaíra o dia 19 de setembro. Ademais, a norma estabelece a inclusão da semana no calendário oficial do Estado. O postulado constitucional que orienta a distribuição de competências entre as entidades que compõem o Estado federativo é a predominância de interesse. Nessa perspectiva, a União compete legislar sobre as questões de predominante interesse nacional, previstas no artigo 22 da Constituição da República, aos Estados sob as predominantes interesses regionais e, por fim, aos municípios sob os assuntos de interesse local, conforme preceitua o artigo 30 do inciso I. Ademais, a teor do parágrafo I do artigo 25 são reservadas aos Estados as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição. Cabe destacar que, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, número 3.069, o Supremo Tribunal Federal acervou que o poder de decretar feriados civis decorre da competência privativa da União de legislar sobre o direito do trabalho, haja vista as consequências nas relações empregatistas e salariais. A Lei Federal 9.096, de 1995, estabelece de forma clara e taxativa as possibilidades de os Estados e Municípios indicarem datas para a instituição de feriados. Considerando que a proposição em exame se limita a instituir data comemorativa, sem pretender estabelecer feriado civil, inexistir ressalva quanto à competência legislativa do Estado para tal fim. com relação à reserva da iniciativa no artigo 66 da Constituição do Estado, não inclui a matéria dentre as enumeradas como privativas da mesa da Assembleia e dos chefes do Executivo, do Legislativo e do Tribunal de Contas. É de se inferir, portanto, que a míngua da disposição constitucional em sentido contrário é permitida a qualquer parlamentar a iniciativa do projeto de lei em análise. Por fim, cumpre acervar que a Lei nº 22.858 de 8 de janeiro de 2018 que fixa critério para a instituição de data comemorativa estadual estabelece que a instituição de data no âmbito estadual obedecerá ao requisito da alta significação para os diferentes segmentos profissionais políticos, culturais e étnicos. O reconhecimento do preenchimento de tal requisito será obtido por meio da realização de consultas e audiências públicas devidamente documentadas com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. A realização prévia de consulta ou audiência pública viabiliza a feitura de um diagnóstico minimamente autêntico, munindo o poder legislativo da leitura necessária à aferição convincente de razoabilidade da providência. no caso em apreço como demonstra a documentação juntada ao processo a comissão de educação ciência e tecnologia realizou audiência pública em 19 de setembro de 2018 às 14h30 no plenarinho 4 dessa assembleia. O evento teve por finalidade debater a contribuição do educador e filósofo brasileiro Paulo Freire para a educação. No curso dos trabalhos foi mencionada a importância de se instituir e de se comemorar uma semana em sua homenagem. A alta significação do tema foi amplamente reconhecida no âmbito da audiência pública que contou com a participação de representantes de organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. Verifica-se assim o preenchimento do requisito previsto na lei 22.858 de 2018. Nestes termos observadas as balizas constitucionais referentes à competência e iniciativa e havendo justificativa razoável para a escolha da data não se vislumbram quaisquer vícios de instituição no Estado para que a semana Paulo Freire a ser comemorada anualmente na semana do dia 19 de setembro. Todavia com relação à disposição de que a semana criada passe a integrar o calendário oficial do Estado cumpre e sublinhar que inexiste tal calendário pois cada secretaria estabelece as datas relacionadas com seu campo de atuação e se for o caso as atividades específicas que desenvolverá. Esse procedimento é realizado por meio de mero ato administrativo que nada mais faz do que implementar o comando da lei que institui a data comemorativa. Diante dessas conclusões apresentamos o substitutivo número 1 redigido ao final deste parecer para suprimir a impropriedade apontada e adequar o texto à proposição técnica legislativa. Por fim cumpre e reafirmar que compete a esse órgão colegiado somente o exame da admissibilidade da matéria considerando seus aspectos de juridicidade constitucionalidade e legalidade. De modo a comissão relacionada ao mérito caberá a análise e o estudo dos aspectos de oportunidade e adequação das medidas propostas pelo projeto. Em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 319 de 2019 na forma do substitutivo a seguir. Substitutivo primeiro institui a semana Paulo Freire a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo primeiro fica instituída a semana Paulo Freire a ser comemorada anualmente na semana em que recaí o dia 19 de setembro. Essa lei artigo segundo essa lei entrificou na data da sua publicação. Muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer presidente deputado Charles Santos para discutir eu gostaria de fazer um pedido de vistas presidente muito embora tenho acompanhado de perto o trabalho da nova deputada Beatriz a quem parabenizo pelo excelente trabalho que vossa excelência vem desempenhando aqui na casa e pelo relatório também pelo parecer da nova deputada Ana Paula no entanto o parecer me deixa com algumas dúvidas alguns questionamentos eu gostaria de analisar por isso faço esse pedido de vista vossa excelência é regimental com vista vossa excelência vamos chamar o projeto 1221 de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior obriga as mineradores do estado que possui sistema mineiro duto a retomar água utilizada de volta ao local que foi retirada relator deputado Charles Santos consulto se vossa excelência estabilitar emitir o parecer sim presidente com a palavra vossa excelência de autoria de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior a proposição em epígrafe obriga as mineradoras do estado que possuem sistema de mineroduto a retornar toda a água utilizada de volta ao local de que foi retirada devidamente tratada publicada no diário do legislativo de 30 do 4 de 2015 a proposição foi distribuída às comissões de constituição justiça e de minas energia em cumprimento do disposto no artigo 173 parágrafo segundo do regimento interno foram anexados a proposição o projeto de lei 263 2015 de autoria do deputado Paulo Lamac cujo desarquivamento foi requerido pela deputada Ana Paula Siqueira e o projeto de lei número 482 de 2019 de autoria do deputado João Vitor Xavier que tratam da matéria de matéria semelhante conforme indicada sua emenda conforme indica sua emenda a proposição e análise tem por finalidade obrigar as mineradoras do estado que utilizem o sistema de minerodutos a retornar toda a água utilizada ao local de que foi retirada devidamente tratada não podemos deixar de mencionar que proposições perdão que proposição similar tramitou nesta casa na 17ª legislatura na forma do projeto de lei 4839 de 2014 tendo sido afinal arquivada sem análise da comissão de constituição e justiça sobre o assunto observe-se que o artigo 225 da constituição da constituição federal estabelece que todos os direitos todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida impondo-se ao poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações parágrafo primeiro para assegurar a efetividade desse direito inculbe ao poder público primeiro preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas inciso quinto controlar a produção a comercialização e o emprego de técnicas métodos e substâncias que comportem risco para a vida a qualidade de vida e o meio ambiente inciso sétimo proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica provoquem a extinção de espécie ou submetam os animais a crueldade parágrafo segundo aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei e parágrafo terceiro as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores pessoas físicas ou jurídicas a sanções penais e administrativas independentemente da obrigação de reparar os danos causados o artigo 24 da constituição federal por sua vez estabelece a competência legislativa concorrente dos estados para legislar sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição inciso sexto e proteção e defesa da saúde inciso 12 a constituição do estado em seu artigo 10 inciso 15 alíneas F e M confirma a competência legislativa concorrente estabelecida na constituição federal contudo em que pese a inexistência de óbito formal a tramitação da matéria apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com a finalidade de adequá-la às disposições constitucionais e legais vigentes considerando sobretudo a dimensão eminentemente técnica da discussão observamos que foram anexados a proposição e exame os projetos de lei 263 de 2015 e 482 de 2019 o primeiro pretende obrigar os operadores de mineirodutos no estado a implantar sistema de bombeamento que permita o retorno para o território mineiro e no mínimo 50% do volume de água utilizado no processo de transporte do minério ao passo que o último visa proibir a instalação de mineirodutos no estado não custa lembrar que a análise desta comissão se restringe aos aspectos formais e de constitucionalidade legalidade e juridicidade razão pela qual deixamos a comissão de minas e energia a análise do mérito da proposição pelo exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade ilegalidade do projeto de lei 1221 de 2015 na forma do substitutivo a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta o parágrafo terceiro ao artigo 18 da lei 13.199 de 29 de janeiro de 1999 que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e da outras providências a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro o artigo 18 da lei 13.199 de 1999 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo terceiro a outorga de direitos de uso de recursos hídricos para fim de operação de mineroduto fica condicionada a implantação de mecanismo que promova o retorno para a microbacia de origem da água utilizada no processo de transporte de minério em percentual e prazo a serem definidos em regulamento artigo segundo esta lei entra em vigor na data de sua publicação este ao parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer presidente perfeito deputada Ana Paula obrigada presidente quero aqui parabenizar o deputado Charles pela brilhante conclusão de seu parecer a proposta do substitutivo acaba contemplando os demais aspectos dos projetos que estão anexados e nós estamos tratando de um grande bem natural né um escasso a gente pode dizer assim que é a água e que hoje Minas Gerais perde praticamente quase toda a água através desse processo de mineroduto e nós tivemos uma audiência pública realizada aqui na casa no ano de 2011 que já tratava desse assunto né e infelizmente nas legislaturas anteriores esse projeto não recebeu parecer tão favorável quanto que você apresenta hoje eu quero dar parabéns ao seu relatório e também parabenizar o deputado Alencar da Silveira Júnior assim também como o ex-deputado Paulo Lamarck que apresentou esse projeto na intenção de fazer com que Minas Gerais possa reaver esse recurso hídrico tão importante para a nossa sobrevivência tão importante para o nosso estado e que hoje sequer recebe tributação né é uma água que vai embora não volta para o estado o estado perde inclusive não só o bem natural como não tem nenhuma recuperação econômica para favorecer aqueles territórios da onde essa água sai então quero mais registrar aqui mesmo meus parabéns e a minha grata satisfação aqui nessa legislatura de ter um projeto de tamanha relevância sendo aprovado na CCJ muito obrigado vossa excelência senhor presidente perfeitamente com a palavra o deputado Guilherme senhor presidente minha avaliação inicial era de que o projeto violaria o artigo 22 incisos 4 e 12 da constituição que estabelece de competência privativa da união legislar sobre águas e minas mas diante do substitutivo eu necessitarei de um prazo adicional para analisar a matéria para ver se esses óbvios inicialmente levantados ao projeto restaram superados com a nova redação proposta pelo relator que por sinal fez um excelente trabalho então eu peço o visto senhor presidente é regimental concedido vista a vossa excelência no projeto a presidência vai poder ter por solicitação do presidente da assembleia da mesa suspender os nossos trabalhos para que possamos iniciar em votação matérias constantes da pauta estão suspensos nossos trabalhos para votação em plenário obrigado Leonidio Bolsas relator deputado Guilherme da Cunha consulte-se vossa excelência estabilitar emitir o parecer senhor presidente eu peço o dilação do meu prazo para poder apresentar o parecer quanto a esse projeto perfeitamente é regimental vamos ao projeto 3.278 do deputado sargento Rodrigues que altera a lei 12.223 de 1º de julho de 96 que obriga o estado fornecer equipamento de segurança ao policial civil relator deputado Guilherme da Cunha consulte-se vossa excelência está preparado a emitir o parecer senhor presidente minha avaliação inicial é de que o projeto ele cria despesas de caráter continuado sem a previsão orçamentária financeira mas antes de concluir pela violação da lei de responsabilidade fiscal eu gostaria de solicitar informações à secretária de estado de planejamento de gestão para que informe sobre o impacto financeiro no orçamento estadual e previsão das despesas no orçamento atualmente em execução então eu estou apresentando um requerimento senhor presidente perfeitamente em votação requerimento proposto pelo relator senhoras e deputados senhores deputados de acordo permaneço como se encontra aprovado agora o projeto de lei 3.483 da deputada Ione Pinheiro dispõe sobre informatização da carteira de vacinação relatora deputada Celise Laviola consulte-se vossa excelência estabilitada emitir o parecer presidente eu vou solicitar o prazo regimental perfeitamente é regimental concedido o prazo vossa excelência temos agora o projeto de lei 3.552 que concede o desconto de 50% ao pagamento do imposto do IPVA aos proprietários de veículos que fizeram conversão para o biocombustível autor deputado Duarte Bechir relator deputado Charles Santos consulte-se vossa excelência está pronto para emitir o parecer sim presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Duarte Bechir o projeto de lei epígrafe concede desconto 50% no pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA aos proprietários que fizerem a conversão para biocombustível objetivando a utilização e o consumo de gás natural veicular GNV o projeto de lei em exame pretende conceder ao proprietário de veículo pessoa física ou jurídica de qualquer fim e natureza que fizer a conversão para biocombustível com o objetivo de utilização e consumo de gás natural veicular desconto de 50% no pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA a medida contida na proposição assemelha-se a recente alteração legislativa ocorrido por meio do artigo 17 da lei 23.174 de 21 de dezembro de 2018 que inclui o inciso 19 no artigo terceiro da lei número 14.937 de 2003 de modo a prever que é isenta de IPVA a propriedade de veículo novo fabricado no estado cujo motor de propulsão seja movido a gás natural ou energia elétrica e veículo novo híbrido fabricado no estado que possua mais de um motor de propulsão quando pelo menos um deles for movido a gás natural ou energia elétrica esse dispositivo legal foi regulamentado há poucos dias em 22 de 5 de 2019 por meio do decreto 47.652 amplamente divulgado na imprensa por outro lado a medida contida na proposição diferencia-se dessa uma vez que se refere apenas ao gás natural veicular e que não há referência a que o veículo seja fabricado no estado caberá a comissão de mérito analisar o impacto orçamentário financeiro da medida à luz do artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal bem como analisar eventuais medidas compensatórias sobre o benefício fiscal pretendido considerando-se por exemplo que a conversão de veículos a automotores usados para gás natural veicular GNV gerará o pagamento de taxa de segurança pública relacionada aos registros de alteração do combustível no CRV e no CRLV e que as operações relativas ao combustível GNV estão sujeitas à incidência de impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS caberá também às referidas comissões entre outras questões a análise de que a exploração do gás natural se dá pela GASMIG bem como a análise da influência da medida pretendida na dinâmica do mercado de combustível do Estado com o objetivo de adequar a proposição a melhor técnica legislativa apresentamos o substitutivo número 1 de forma que a medida pretendida incida na lei 14.937 de 2003 que trata do IPVA fizemos alterações ainda para especificar que o desconto pretendido incidirá sobre veículos usados uma vez que já existe norma que concede isenção total em relação a veículos novos fabricados no Estado além disso delimitamos que o desconto se referirá a veículos que fizerem a conversão especificamente para a GNV em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.552 de 2016 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescento o artigo terceiro a a lei 14.937 de 23 de dezembro de 2003 que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA e da outras providências a assembleia legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo primeiro fica acrescentado a lei 14.937 de 23 de dezembro de 2003 o seguinte artigo terceiro a artigo terceiro a o proprietário de veículos usados que proceder a instalação do kit de conversão para uso do gás natural certificado conforme regulamentação do Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia e Metro fará jus ao desconto de 50% sobre o valor do IPVA nos termos de regulamento artigo segundo esta lei entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao ano de publicação desta lei este ao parecer presidente muito obrigado vossa excelência em discussão ao parecer senhor presidente perfeitamente deputado guilherme senhor presidente a avaliação que faço é de que existe no projeto inconstitucionalidade por violação artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal o projeto ele concede um benefício fiscal em verdade para quem fizer a conversão de veículos para gás natural veicular GNV violando portanto o artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal que estabelece que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e há pelo menos uma das seguintes condições e aí estabelecem várias condições mas de toda forma a gente não não recebeu junto com a pasta do do projeto essa estimativa de impacto orçamentário financeiro nos exercícios inicial e nos próximos dois portanto senhor presidente minha avaliação é de que há violação artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal e através disso uma antijuridicidade no projeto apresentado continua em discussão o parecer para discutir o deputado Celise Laviola presidente eu também eu fico também em dúvida com relação a constitucionalidade do projeto pelo fato de abrir mão da taxa do valor e eu acho que nesse caso o legislativo colocar é complicado porque a gente sem estudo de impacto ainda mais a questão tributária que é muito vigiada nessa questão de o Estado não pode sem consultas abrir mão de arrecadação como também não pode colocar outros meios de arrecadação via o legislativo também não pode colocar eu acho que essa é uma atribuição muito clara do executivo então eu fico me questionando se se a gente pode dar uma volta ou não no projeto mas eu acho que só se a gente estudasse melhor a princípio eu acho que tem um vício infamável só em relação a esse projeto eu até quero recordar que o deputado Duarte Bechir que falou em plenário da importância do mesmo inclusive fazendo referência ao fato de que o Zema vai isentar do imposto as pessoas o IPVA as pessoas comprarem carros movidos a gás natural fabricados em Minas Gerais carros novos e aí ele trouxe também esse projeto falando da importância do mesmo eu quero aqui parabenizar o relator Charles pela maneira que fez o relatório eu só tenho uma preocupação em relação ao que foi dito aqui pelo próprio Guilherme e pela deputada Celise não tendo o estudo de impacto que esse desconto possa ser revertido em aumento da alíquota para o restante então esse imposto que deixa de ser pago para quem abastece com o dinheiro e passa a ser pago pelos outros proprietários de veículos que consomem outros combustíveis então é um projeto muito positivo eu acho que o mineiro paga muito imposto parabenizo o relatório tudo que é para diminuir o imposto da prova mas eu tenho essa preocupação eu até acho seria importante a gente consultar se esse projeto não acarretaria no aumento do IPVA para os outros proprietários de veículos de Minas Gerais se vossa excelência quiser preparar o requerimento então para baixar a inteligência secretaria da fazenda perfeitamente vamos acatar presidente é só dizer ao deputado Bruno que é ótima ideia o que a gente é para sanar exatamente essa dúvida é claro que todos nós somos a favor do que beneficia o consumidor mas aí é bom porque sanar da dúvida existe uma tranquilidade com relação a constitucionalidade perfeitamente em votação o requerimento proposto pelo deputado Bruno senhores deputados senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado o requerimento vamos chamar o projeto 4.610 do deputado cristiano silveira fica vedado no âmbito do estado a construção de praça e de pedágio dividindo com a sede de município e distrito relator deputado Zé Reis na sua ausência nós redistribuímos a matéria ao ilustre deputado Cássio Soares consultamos se vossa senência poderá emitir o parecer senhor presidente apresenta o requerimento na condição de relator do projeto de lei número 4.610 barra 2017 de autoria do deputado cristiano silveira que tem como finalidade vedar a construção de praça de pedágio dividindo a sede do município de seus distritos solicita a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno que seja a proposição encaminhada a secretaria de estado de transporte e obras públicas para que informe esta casa sobre os impactos positivos e negativos da implementação da medida contida no projeto muito obrigado vossa excelência em votação requerimento proposto pelo relator senhoras e senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado chamamos o projeto 4.778 do primeiro turno dispõe sobre a permissão de rastreamento de aparelho celular de autoria do deputado Carlos Henrique relatora deputada Cerise Laviola quem passamos a palavra para emitir o seu parecer presidente na verdade eu não estou em condições de emitir o parecer antes de primeiro apresentar um requerimento solicitando dispor solicitando seja a proposição encaminhada a chefia da polícia civil para que informe esta casa sobre a possibilidade de se rastrear por meio do IMEI aparelhos celulares furtados ou roubados e em casos positivos se essa técnica de investigação é utilizada pela polícia civil de Minas Gerais para a resolução desses crimes patrimoniais perfeitamente vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhoras e deputados senhores e deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado agora o projeto 4.471 do deputado Cristiano Silveira confere o município de Lagoa Dourado o título de capital estadual do rocambole e da outras previdências relatora deputada Ana Paula Siqueira a quem passamos a palavra a vossa senhora se permitiu aparecer obrigado presidente o projeto em análise do artigo 1º pretende conferir ao município de Lagoa Dourada o título de capital estadual do rocambole segundo o autor da proposição a cultura da comercialização de rocambole no município de Lagoa Dourada já perdura desde meados do século passado consolidando o doce como símbolo da cidade por integrar o círculo da estrada real que corta o município Lagoa Dourada recebe significativo fluxo de turistas o que contribui para a divulgação da qualidade dos rocamboles e para o reconhecimento nacional do produto local no que concerne os aspectos constitucionais os quais competem a essa comissão analisar não vislumbramos óbices jurídicos quando a iniciativa parlamentar para dar partido ao processo legislativo uma vez que o artigo 66 da constituição do estado não impõe nenhuma restrição a tal procedimento todavia ao impor ao executivo a obrigação de proceder a estudos e tomar as providências necessárias para a efetivação da titularidade prevista no artigo primeiro a proposição impõe a este poder obrigação que não está prevista em lei tendo em vista que a concessão do título esgota-se em si só por essa razão apresentamos a emenda número 1 suprimindo o artigo 2 é importante destacar que iniciativas semelhantes já foram aprovadas nos três níveis da federação essa comissão já manifestou juízo favorável a constitucionalidade do projeto de lei número 4.064 de 2017 que declara o município de Nova Lima capital estudual da cerveja artesanal no âmbito municipal a lei 9.714 de 2009 declarou o município de Belo Horizonte capital mundial dos botecos por fim em 2018 o congresso nacional aprovou a lei 13.773 de 2018 conferindo ao município de Salinas no estado de Minas Gerais o título de capital nacional da cachaça visto o aspecto jurídico formal esclarecemos que cabe a comissão de desenvolvimento econômico se pronunciar sob o mérito da homenagem adotando as providências necessárias para averigar o alcance e a abrangência do destaque do município na atividade que poderá distingui-lo como capital estadual em face do exposto concluímos pela legalidade constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei 4.871 de 2017 com a emenda número 1 a seguir emenda 1 suprima-se o artigo 2 renumerando-se o seguinte esse é meu parecer presidente pela legalidade constitucionalidade e juridicidade perfeitamente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhoras senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 5.085 do deputado doutor Jean Freire institui a realização de campanha de conscientização pelos órgãos de saúde no estado relator deputado Guilherme da Cunha consulte se vossa senhora está militada mentir o parecer solicito o prazo senhor presidente com a palavra vossa excelência perfeitamente prazo regimental em votação prazo regimental obrigado vamos passar agora projeto 310 concede anistia aos servidores das carreiras do campo de atividade educação básica que menciona autora deputada Beatriz Serqueira aqui conosco relator deputado Guilherme da Cunha consulte se vossa excelência está militada mentir o parecer sou senhor presidente com a palavra vossa excelência aparecer para o primeiro turno do projeto do projeto de lei nº 310 de 2019 de autoria da deputada Beatriz Serqueira o projeto de lei em epígrafe concede anistia aos servidores das carreiras do grupo de atividade de educação básica que menciona nos casos que especifica a proposição e exame pretende anistiar as ausências ao trabalho dos servidores ocupantes dos carros das carreiras do grupo de atividades de educação básica do poder executivo de que trata a lei nº 15.293 de 2004 integrantes lotados ou em exercício no quadro de pessoal das surpreendências regionais de ensino e do órgão central da Secretaria do Estado de Educação que aderiram ao movimento grevista de sua categoria nas paralisações realizadas no ano de 2015 referentes aos dias 29 do 4 14 do 5 16 do 6 25 do 6 1º do 7 9 do 7 15 do 7 e no período de 27 do 7 a 20 do 10 em decorrência de movimentos reivindicatórios a proposição ainda dispõe que as ausências não acarretarão nenhuma penalidade bem como que a autoridade competente procederá ao ressarcimento de descontos efetuados no contra-cheque dos servidores na justificação os autores salientam que a proposição visa pacificar o tratamento dado pelos administradores públicos no contexto da greve no serviço público em que os descontos remuneratórios e a instalação de procedimentos administrativos disciplinares adquirem caráter punitivo e inibem a plena manifestação e exercício de direito de greve apresentada em síntese a matéria passa a analisar os aspectos jurídicos constitucionais que envolvem o tema primeiramente impende ressaltar que a concessão de anistia a servidores implica cancelamento de sanções de natureza administrativa matéria inerente a regime jurídico dos servidores sendo assim acaba por interferir na organização do poder executivo de acordo com o artigo 90 inciso 14 da constituição estadual compete privativamente ao governador do estado dispor na forma da lei sobre a organização e atividade do poder executivo e ainda o artigo 66 inciso 3 alínea c da constituição estadual estabelece que são matérias de iniciativa privativa além de outras previstas nessa constituição do governador do estado o regime de previdência dos militares o regime de previdência e o regime jurídico único dos servidores públicos da administração direta autárquica e fundacional incluídos o provimento de carga e estabilidade a interferência do poder legislativo na esfera de competência exclusiva do chefe do executivo resulta em transgressão ao princípio da independência e harmonia entre os poderes previsto no artigo 6 da constituição do estado a jurisprudência do STF orienta a declaração de inconstitucionalidade nos casos em que haja violação da regra de iniciativa privativa frise-se que o supremo tribunal federal já se manifestou especificamente sobre o tema da anistia tendo declarado inconstitucional lei estadual de iniciativa parlamentar que pretendia concedê-la a servidores públicos estaduais vinculados ao poder executivo conforme ação direta de inconstitucionalidade número 341 do Paraná relatada pelo ministro Eros Grau e publicada no diário de justiça eletrônico do dia 11 do 6 de 2010 e também ação direta de inconstitucionalidade número 1594 relator também o ministro Eros Grau publicado no dia 21 de agosto de 2008 cumpre-nos observar que a lei número 21.710 de 2015 que conforme citado na justificação do projeto concedeu anexia aos servidores integrantes dos movimentos grevistas de 2010 a 2014 teve origem no projeto de lei número 1504 de 2015 de autoria do governador do estado destaque-se ainda que a proposição em exame na medida em que pretende impor o ressarcimento dos descontos efetuados em razão das paralisações acaba por gerar novas despesas com o pessoal com efeito a constituição federal em seu artigo 169 exige que a medida que implique aumento de despesa com o pessoal somente seja adotada se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes bem como se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias além disso a lei de responsabilidade fiscal prevê em seu artigo 16 que a criação expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhada de estimativo do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor nos dois subsequentes e da declaração do ordenador de despesa que o aumento tem adequação orçamentária financeira com a LOA e compatibilidade com o plano plurianual e a LDO ocorre que a proposição não veio acompanhada dos estudos de impacto orçamentário financeiro e da demonstração de compatibilidade do aumento da despesa com a legislação orçamentária registra-se que a decisão proferida nos alços do recurso extraordinário número 693.456 o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema de repercussão geral definiu como regra que a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre em julgamento realizado na sessão de 27 de outubro de 2016 por fim cabe lembrar que na legislatura anterior essa casa legislativa manteve o veto total à proposição de lei número 23.478 de iniciativa parlamentar que concedia anistia aos servidores das carreiras do grupo de atividades de educação básica nos mesmos termos e nas mesmas hipóteses previstas no projeto de lei em exame no parecer da comissão especial responsável pela análise do veto assim restou reconhecido na linha do que foi fundamentado nas razões do veto do governador impende ressaltar que a concessão de anistia a servidores implica cancelamento de sanção de natureza administrativa matéria inerente a regime jurídico dos servidores sendo assim acaba por interferir na esfera de organização do poder executivo de acordo com o artigo 90 inciso 14 da constituição estadual em face do exposto concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 310 de 2019 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer para discutir a autora do projeto que faz neste momento como titular desta comissão deputada Beatriz Serqueira obrigada presidente um bom dia a todos os colegas aqui da comissão de constituição e justiça eu trouxe presidente e demais colegas exatamente um espelho de todo o processo que nós construímos aqui nessa casa e quero trazer também a história deste projeto de lei e a sua importância para os trabalhadores em educação da rede estadual nós estamos falando de 47 superintendências regionais de ensino nós estamos falando de 3 ou 4 carreiras das 8 da educação que em 2015 fizeram na nossa perspectiva uma justa luta para correção de distorções nas tabelas salariais na época existente nós saíamos do subsídio voltávamos ao vencimento básico mas havia distorções entre carreiras de níveis de escolaridade semelhantes mas havia distorções distorções entre a educação e as demais carreiras do executivo municipal nós tentamos muito pelo processo de negociação como compete a uma entidade sindical que esse processo fosse no âmbito da negociação com o governo do estado não obtendo êxito foi o que resultou numa greve de 86 dias na qual na oportunidade havia um compromisso já firmado do governo através da secretaria de governo de não emitir nenhum mecanismo de punição aos seus trabalhadores em educação no entanto a falta greve se não regulamentada através da anistia pode sim ocasionar prejuízos na vida funcional dos seus servidores nós temos uma dinâmica até porque presidente demais colegas ao nosso relator do projeto nós já vivenciamos isso na rede estadual quando nós não temos uma norma que concede a anistia aos servidores aquela situação de participação perdura na vida do servidor atrasando promoção dificultando concessões de aposentadoria enfim é fundamental para não dizer gente essencial aos servidores que essa questão da anistia seja regulamentada por isso na legislatura passada o relator bem lembrou nós viemos aqui pedir socorro a essa casa era uma prática deputada Celise sempre nos acolheu na legislatura passada inclusive assim como o deputado nosso presidente Cássio também me recordo que participou das discussões e elaboramos então como nós não logramos êxito no debate com o executivo quando não logra êxito é um momento de tensão então nós buscamos o socorro aqui a essa casa a elaboração do projeto de lei feito por esta casa contou com a assinatura de 34 parlamentares tramitou por todas as comissões pertinentes comissão de constituição e justiça que opinou pela constitucionalidade também foi para a administração que inclusive o deputado sargento Rodrigues foi o relator ele me lembrava disso ontem inclusive dizendo da importância da anistia ele também tem projeto de anistia aos policiais aqui passará em breve pela comissão e também na comissão de fiscalização foi a votação primeiro turno com 44 parlamentares votando favoravelmente o segundo turno 58 parlamentares então foi um diálogo muito importante e muito exitoso com a casa no entanto o veto é avocado pelo relator que traz elementos da inconstitucionalidade lembrando que essa casa opinou pela constitucionalidade da matéria Guilherme me permita te dizer que foi no momento de tensionamento entre o governo de estado e a categoria então o veto que evidentemente traz uma argumentação jurídica bem fundamentada eu tenho aqui também ele aconteceu exatamente no momento de tensionamento que são naturais das relações políticas entre entidade sindical categoria profissional e governo do estado eu reapresentei a matéria pela importância para a categoria hoje do ponto de vista do pagamento destes dias de greve ou do seu desconto essas questões já estão superadas de uma forma ou de outra ou as pessoas fizeram reposição as pessoas já tiveram o desconto progressivamente no seu salário nos importou e por isso o nosso esforço em estar aqui hoje conversando com vocês é a importância da anistia em relação a vida funcional desses servidores que é muito importante não é para ano que vem não é daqui a dois anos pode ser daqui a dez anos pode ser daqui a quinze anos nós nos deparamos com situações assim sabe deputada Celise de repente na hora da aposentadoria alguém solicita um documento que comprove que aquele determinado movimento está amparado está anistiado e nós às vezes não temos embora a entidade sindical faça diuturnamente todas as comunicações tanto é que não foi nenhum movimento declarado ilegal foi um movimento declarado quer dizer não teve nenhum pedido de declaração de legalidade porque nós sempre cumprimos todos os requisitos então em nome desses servidores que são quase cinco mil efetivos de superintendências regionais de ensino que eu venho aqui à comissão fazer um pedido um apelo para que nós possamos seguir com a tramitação do nosso projeto para que nós tenhamos pacificado essa questão que no momento do tensionamento e do movimento da nossa greve isso não foi bem resolvido dar a anistia não é um incentivo à greve como alguém poderia dizer a greve ela se organiza por um processo próprio dos seus trabalhadores e já foram feitas muitas greves aqui vários deputados já acompanharam greves que depois mesmo sem anistia mesmo com desconto de salário foram feitas depois então o que nos cumpre eu acho que a nossa casa legislativa pode nos ajudar porque nós estamos dizendo de servidores efetivos de servidores de carreira cuidar desse momento da sua vida funcional que hoje está aqui um projeto relacionado às carreiras das superintendências regionais de ensino amanhã virá dos policiais e tantas outras questões que podem ter ficado para trás sem serem resolvidas corretamente nos processos de tensionamento que são inerentes à democracia virão aqui para esta comissão então eu peço eu trouxe todo o espelho se os demais deputados quiserem acho que mas é exatamente esse histórico que eu acabei de dizer da importância do nosso projeto de lei para pacificar aquilo que os trabalhadores já resolveram na sua vida prática junto à Secretaria de Estado de Educação mas nós precisamos de uma norma que nos dê condições de pacificar esse período de luta específica dos servidores das superintendências e os jornais de ensino presidente muito obrigado muito obrigado vossa excelência vamos colocar senhor presidente ao relator do projeto deputado Guilherme senhor presidente eu acho importante a gente mergulhar e esclarecer alguns tópicos aqui primeiro eu cumprimento a deputada Beatriz Serqueira por sua combatividade por sua dedicação à representação da categoria que a elegeu que a trouxe aqui que ela representa eu entendo quando a senhora diz que são 47 SRS e que há todo um histórico de acordos políticos mas eu entendo que esses acordos políticos apesar de serem a própria essência do parlamento eles devem ser feitos dentro de limites muito claros e esses limites quem nos dá são as constituições federal e do estado de Minas Gerais se a gente nos nossos acordos políticos se esquece de observar a constituição a gente abre as portas para o arbítrio a gente abre as portas para a anomia para um ambiente de praticamente uma anarquia porque não haverá mais nenhuma limitação ao que a gente poderá fazer nessa casa a gente tem que respeitar a constituição especialmente nessa comissão essa é uma comissão de constituição e justiça essa é uma comissão em que a gente não mergulha no mérito da importância para as carreiras e a gente olha se esse projeto ele tem consonância com a nossa constituição se ele está dentro dos limites eu observei em toda a fala de vossa excelência uma explicitação muito clara da importância disso para a carreira da importância disso para os acordos políticos feitos na legislatura passada não nessa é importante mencionar mas eu não vi fundamentos constitucionais que pudessem atacar a conclusão do parecer que é muito claro em demonstrar que existe aqui uma violação à constituição do estado no que toca a iniciativa que existe aqui uma violação à constituição federal no que toca harmonia entre poderes que existe aqui também uma violação novamente à constituição do estado perdão à lei de responsabilidade fiscal no que toca a impacto orçamentário financeiro e quando vossa excelência diz que o desconto não é importante que as remunerações não são importantes porque já foi descontado do servidor em algum momento é importante a gente verificar o que consta do próprio projeto que estabelece de forma muito clara no seu artigo primeiro parágrafo segundo e terceiro que a autoridade competente procederá à revisão de processos administrativos concluídos ou em andamento corte de pagamento não concessão de promoção ou progressão referentes aos casos alcançados pela anistia e no parágrafo terceiro que a autoridade competente procederá ao ressarcimento de descontos efetuados na remuneração do servidor em razão das ausências anistiáveis nos termos desta lei o projeto ele foca sim no pagamento para o servidor na criação de uma nova despesa muito diferentemente do que foi dito do que foi alegado aqui de fato o que se busca é fazer com que esses professores eles voltem a receber pelos dias que eles foram cortados então a gente está adiante de uma situação em que sim acordos políticos são desejáveis mas a gente precisa observar os limites e os limites são muito claramente definidos na constituição do estado na constituição federal e eu vejo que esse projeto ultrapassa esse ponto esse projeto ele nos leva a um terreno perigoso em que o parlamento pode se tornar absolutamente autoritário pode se tornar absolutamente arbitrário ao começar a legislar fora do que é o acordo máximo da nossa sociedade que é a nossa constituição por essa razão senhor presidente acho importante esclarecer que o projeto visa sim o reembolso o ressarcimento de todos os pontos cortados e a gente esclarecer que todos esses acordos políticos essas questões tratadas pela deputada na sua fundamentação são referentes à legislatura passada e nem na própria legislatura passada eles chegaram a termo visto que esses acordos quando houve o veto do governador eles não foram suficientes para derrubar o veto o veto foi mantido então creio que a gente está diante de uma situação que no aspecto constitucional é muito claro e gostaria de perceber a nossa comissão que é de Constituição e Justiça avaliando o projeto em seu aspecto constitucional para discutir deputada Celise Laviola presidente eu estou aqui diante de um de um impasse realmente da forma como está colocado como uma anistia ampla a gente tem esse embate mesmo a gente encontra aí a questão do do veto que alencou a falta de a iniciativa o vício de iniciativa e nós temos essa questão dos descontos que já foram feitos eu acho eu acho que a gente talvez pudesse conceder aos servidores só com relação a questão funcional porque realmente para a gente que é servidor público a falta desse número de dias isso tudo pode ocasionar um prejuízo grande até com relação a aposentadoria futura eu gostaria de pedir vista para que a gente estudasse melhor essa questão perfeitamente concedido vista a vossa excelência pelo prazo regimental passamos ao projeto 376 que dispõe sobre as ações de prevenção e gravidez precoce relator deputado carlos pimenta autor deputado carlos pimenta relator deputado bruno engue consulte se vossa excelência está habilitada e mentir ou parecer estou habilitado senhor presidente perfeitamente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado carlos pimenta a proposição em análise dispõe sobre ações de combate a gravidez precoce e de atendimento a adolescente grávida o projeto de lei em tela visa instituir diretrizes de ação do estado no tocante a prevenção a gravidez precoce e de atendimento a adolescente grávida para o autor da proposição é indispensável estabelecer regras para a proteção da adolescente grávida e para a prevenção da gravidez precoce porque essa situações trazem problemas para a saúde pública e complicações emocionais para a adolescente gestante e para o bebê trata-se em efeito de matéria de proteção da saúde matéria de proteção da saúde e de proteção à infância e à juventude que está no âmbito da competência legislativa estadual conforme disposto no artigo 24 incisos 12 e 15 da constituição federal segundo o qual compete a união aos estados e ao distrito federal legislar concorrentemente sobre previdência social proteção e defesa da saúde dessa forma as três esferas de governo detém competência material para legislar sobre os assuntos de saúde julgamos que o projeto em análise traz medidas importantes para o tema contudo em nosso entendimento necessita de aperfeiçoamentos primeiro é importante ressaltar que o inciso primeiro do artigo primeiro não inova o ordenamento jurídico pois estabelece regras referentes à realização de campanhas de prevenção que já estão disciplinadas na lei 13.080 de 30 de dezembro de 98 a tramitação desse dispositivo então não deve prosperar nessa casa sobre os demais dispositivos da proposição tem-se que para eliminar as medidas que nos pareceram invadir a seara do poder executivo dar mais clareza aos comandos do projeto e adequar seus dispositivos às normas vigentes para tanto apresentamos no final desse parecer o substitutivo número 1 em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 376 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 estabelece diretrizes para a ação de prevenção à gravidez precoce e de atendimento a adolescente grávida no estado a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 nas ações de prevenção à gravidez precoce e de atendimento a adolescente grávida o estado deverá observar as seguintes diretrizes garantia da prestação de assistência ginecológica orientação e informação à gestante quanto a exames necessários durante a gravidez e quanto aos cuidados com recém-nascidos garantia de prestação garantia da prestação de assistência à gestante durante o pré-natal o parto e o puérpero considerados os riscos inerentes à gravidez precoce incentivo ao acompanhamento psicológico à gestante ao seu companheiro e à sua família incentivo a oferta de vaga em creche para filho de mãe adolescente apoio à capacitação de recursos humanos especializados no atendimento adolescente grávida garantia da flexibilização do horário escolar da adolescente grávida adequando as exigências da gravidez e da maternidade de forma a garantir a continuidade dos estudos artigo 2º essa lei entra em vigor na data de sua publicação muito bem muito obrigado a vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer a senhora senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado chamamos agora o projeto 674 deputado Bartô que revoga o artigo 2º da lei 19.432 de 2011 que altera a lei 12.971 de 29 de julho de 98 relator deputado Bruno Enger com a palavra para emitir o parecer de autoria do deputado Bartô a proposição em análise revoga o artigo 2º da lei número 19.472 de 2011 que altera a lei número 19.971 de 27 de julho de 1998 que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviço das instituições bancárias e financeiras a proposição em análise revoga o artigo 2º da lei número 19.472 de 2011 que altera a lei número 12.971 de 27 de julho de 1998 que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências nos postos de serviços das instituições bancárias e financeiras nos termos da justificação que acompanha a proposta a lei número 19.432 de 2011 que dispõe entre outras coisas sobre a proibição do uso de telefone móvel no interior das agências bancárias encontrando alicerce na questão do uso do celular do celular do celular como instrumento facilitador de práticas elituosas vale ressaltar que no ano de 2013 a lei que proibiu o uso do telefone celular no interior das agências bancárias no município de Florianópolis foi considerada inconstitucional pela ação direta de inconstitucionalidade número 2005007821 dígito 1 uma vez que existe a violação do direito de liberdade e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade do ponto de vista jurídico constitucional não vislumbramos óbice a tramitação da proposição uma vez que os estados têm autonomia político-administrativa nos termos do capítulo do artigo 25 da carta da república os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem observados os princípios dessa constituição o parágrafo primeiro por sua vez prevê que são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa constituição entretanto a proposta merece um pequeno reparo de ordem técnico-legislativa o dispositivo que se pretende revogar artigo 2º da lei número 19.472 de 2011 acrescenta o artigo 3A na lei número 12.971 de 1998 na verdade deve-se revogar o artigo 3A e não o dispositivo da lei alteradora que neste caso vige apenas para a manutenção da referência legislativa para tanto apresentamos ao final a emenda número 1 por fim cabe-nos ressaltar que a análise dessa comissão restringe aos aspectos formais da proposta cabendo às comissões de mérito avaliar a conveniência e oportunidade da medida em face do exposto concluímos pela constitucionalidade legalidade e constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto de lei número 674 de 2019 com a emenda número 1 a seguir apresentada emenda número 1 substitua-se a expressão o artigo 2º da lei 19.472 de 2011 que altera a lei número 12.971 de 27 de julho de 1998 por o artigo 3A da lei número 12.971 de 27 de julho de 1998 Muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer Presidente Perfeitamente com o deputado Beatriz No sentido de ter melhores condições e melhor análise do projeto peço vistas Perfeitamente vista concedida a vossa excelência Projeto de lei 678 do deputado Elismar Prado autoriza o poder executivo a fazer reverter o município de Capinópolis o imóvel que especifica relatora deputada Celise Laviola com a palavra Presidente eu vou apresentar um requerimento solicitando ao poder executivo para fazer reverter o município vou solicitar as seguintes informações a secretaria de estado de governo a fim de que informe essa assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada e a Prefeitura Municipal de Capinópolis para que se posicione sobre a matéria esclarecendo se tem interesse na aquisição da propriedade do bem perfeitamente vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhoras e senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado o requerimento projeto de lei 694 deputado Lencar da Silveira Júnior dispõe sobre a proibição de agentes políticos ocuparem cargos nos conselhos estaduais relator deputado Guilherme da Cunha consulte se vossa excelência está habilitada e mentir o parecer sim senhor presidente uma palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 694 de 2019 de autoria do deputado Lencar da Silveira Júnior a proposta em epígrafe dispõe sobre a proibição para agentes políticos ocuparem cargos nos conselhos estaduais de Minas Gerais nos termos o artigo 1º da proposta os agentes políticos ocupantes de cargos no estado ou nos municípios ficarão impedidos de exercer funções de conselheiro de administração e fiscal em qualquer empresa pública sociedade de economia mista ou empresa privada nos termos da linha D do inciso 3 do artigo 66 da constituição do estado é da iniciativa privativa do governador a apresentação de projetos de lei que verse sobre o quadro de empregos das empresas estatais estaduais também lhe compete privativamente nos termos da linha E do mesmo inciso 3 apresentar projetos de lei acerca da criação estruturação e extinção de entidade da administração indireta estadual expressão que engloba as empresas estatais as normas que dispõe sobre a organização geral de tais empresas como se pode notar não podem ser veiculadas por projetos de lei de iniciativa parlamentar sendo certo que regras que tratam de quem pode atuar no conselho dessas entidades obviamente tem que ser com a sua tem que ver com sua organização geral quanto a estender a proibição da proposta a empresas municipais igualmente se constata ofensa ao sistema normativo pois consoante o artigo 18 da Constituição da República os municípios gozam de autonomia política razão porque fazem suas próprias leis prestam os próprios serviços e arrecadam os próprios tributos sob pena de ofensa ao princípio federativo não pode o Estado legislar para o ente local nesse sentido manifestação do Supremo Tribunal Federal a Constituição Federal conferiu ênfase Autonomia Municipal mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo e ao fixá-la junto com os Estados e o Distrito Federal a essência da autonomia municipal contém primordialmente a auto-administração que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais sem delegação ou aprovação hierárquica o auto-governo que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo o interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal e o mencionado interesse comum não é comum apenas aos municípios envolvidos mas ao Estado e aos municípios de agrupamento urbano ante o exposto concluímos pela inconstitucionalidade ante juridicidade e ilegalidade do projeto de lei número 694 de 2019 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer senhoras e deputadas e senhores deputados de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado passaremos agora a segunda fase discussão e votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário temos o projeto deputado Tiago Cota que declara utilidade pública e situação comunitária comércio Alves relator deputado Bruno Engel com a palavra projeto 5.349 perdão presidente estava assinando aqui o parecer procedo a leitura do relatório de autoria do deputado Gustavo Santana o projeto de lei epígrafe visa declarar utilidade pública o instituto florescendo vidas com sede no município de Birité os requisitos para que as associações e fundações construídas no estado sejam declaradas utilidade pública de autoria do deputado Tiago Cota a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública a associação comunitária Cornélio Alves com sede no município de Raul Soares os requisitos para que as associações e fundações construídas no estado sejam declaradas utilidade pública estão enunciados no artigo 1º da lei nº 12.972 de 1998 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento das exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções assim não há óbvices à tramitação da matéria porém apresentamos a emenda nº 1 ao final deste parecer com vistas a adequar a redação do artigo 1º da proposição ao nome da entidade constante no estatuto pelo aduzido concluímos sua juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 5.349 de 2018 com a emenda nº 1 a seguir apresentada desse é o artigo 1º a seguinte redação fica declarada de utilidade pública a associação comunitária da comunidade Cornélio Alves com sede no município de Raul Soares muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhoras e deputados senhores e deputados de acordo permanece como se encontram aprovado projeto 696 deputado Leandro Genaro declara de utilidade pública o centro de recuperação para as mulheres no município de Itajubá sou relator da matéria estou também baixando em diligência o projeto para que seja o autor que possa esclarecer quanto ao estatuto anexado ao referido projeto em votação o requerimento senhores e deputados senhores e deputados de acordo permanece como se encontra aprovado projeto 698 deputado Alencar da Silveira Júnior dado a eliminação o trecho da BR 259 que especifica relator deputado Guilherme da Cunha com a palavra senhor presidente eu estou apresentando o requerimento para que seja encaminhado a secretaria de estado de governo a fim de se manifeste sobre a denominação pretendida e informe se existe nos municípios porque passa a rodovia outro próprio estadual com a mesma denominação pretendida perfeitamente vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras e senhores deputados de acordo permanece como se encontra aprovado projeto 714 deputado Oswaldo Lopes declara de utilidade pública situação de defesa e promoção de direitos sociais animal políticos do município de Pitangui relatora deputada Celise Laviola com a palavra para emitir o parecer o projeto de lei 704 2019 tem por finalidade declarar de utilidade pública associação de defesa e promoção dos direitos sociais animal políticos e culturais de Pitangui com sede no município de Pitangui os requisitos para as associações e fundações constituídas no estado sejam declarados de utilidade pública estão enunciados no artigo 1º da lei 2972 de 1998 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o parecer senhoras e senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado fechando a nossa pauta o projeto 709 de autoria do deputado Gustavo Santana declara de utilidade pública o instituto florescendo relator deputado Bruno Engre com a palavra para emitir o seu parecer de autoria do deputado Gustavo Santana o projeto de lei epígrafe visa declarar utilidade pública o instituto florescendo vidas com sede no município de Birité os requisitos para que as associações e fundações construídas no estado sejam declarados utilidade pública são anunciados no artigo primeiro da lei nº 12.972 de 1998 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica funciona mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelos exercícios de suas funções pelo aduzido concluímos sua judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 709 de 2019 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão senhoras e deputados senhores e deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram aprovado passaremos a terceira fase momento inclusive de discussão e votação de proposições consulto senhores parlamentares algum questionamento a ser manifestado nesta oportunidade senhor presidente com a palavra o deputado Guilherme eu gostaria de apresentar senhor presidente dois requerimentos para realização de audiências públicas perfeitamente posso proceder a leitura perfeitamente é um prazer excelentíssimo senhor presidente da comissão de construção e justiça deputado Dalmo Ribeiro o deputado que essa subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada audiência pública para discutir uma nova forma de destinação de emendas parlamentares mediante editar o público de projetos requeremos ainda que sejam convidados o secretário do estado de governo o presidente da associação mineira dos municípios representante do tribunal de contas do estado representante do ministério público de minas gerais o deputado federal Tiago Mitrou salas das comissões 28 de maio de 2019 deputado Guilherme da Cunha perfeitamente vamos colocar em votação o requerimento senhora deputada e senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado o requerimento senhor presidente há um segundo requerimento também com a palavra excelentíssimo senhor presidente da comissão de construção e justiça deputado Dalmo Ribeiro o deputado que essa subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública para discutir o tema da desburocratização a qual sejam convidados o governador do estado secretários do estado da fazenda meio ambiente e desenvolvimento econômico os presidentes do tribunal de justiça do estado de minas gerais da fieng da cdl da asseminas da federa minas da faeng da fecomércio da juseng da oseng e do sebra mg e um representante do san pedro vele na oportunidade será feito o lançamento dos trabalhos da frente parlamentar pela desburocratização sala das comissões 28 de maio de 2019 deputado Guilherme da Cunha muito bem vamos colocar em votação senhora deputada e senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado o requerimento se a presidência parabeniza a vossa excelência pela lucidez de trazer essas demandas importantes para a nossa comissão tão logo vossa excelência entenda estaremos prontos para marcar de hora para a realização de importantes audiências consulto os outros deputados se a deputada alguma matéria a ser levantada nessa oportunidade não havendo nós agradecemos muito a paciência de todos pela nossa pauta e com certeza cumprida a nossa finalidade pauta cumprida nós agradecemos a presença de todos encerramos determinamos o encerramento do trabalho com a lavatura da ata e convocamos senhoras e deputados e senhores deputados para a próxima reunião ordinária boa tarde a todos e muito obrigado parabéns parabéns Boca Angela Boca Boca Boca